Como dizia o filósofo Clóvis, se a 300 é boa, a 190 é ainda melhor. E é o que vamos ver no vídeo de hoje, o que a XRE 190 tem a nos oferecer. Mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like para fortalecer o canal, seja um inscrito se ainda não é e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Fala família, Xande aqui. A Honda XRE 190 é mais uma daquelas motos que é... 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 Inspirada na sua irmã maior, a XRE 300 Rally, a 190 tem um design bonitinho. Ela até que é bem alinhadinha, curtinha e magrinha. Seu porte é pequeno e alto ao mesmo tempo, facilitando muito no trânsito urbano. E como faz parte da categoria Trail, ela manda muito bem no fora de estrada. E veio disponível em cores variadas e edições especiais. Seu painel é 100% em digital, onde marca o RPM, o velocímetro, o marcador de combustível, o quilometragem e o relógio. É um painel muito bonito e bem completinho até, galera. Ela possui freio a disco nas duas rodas, com ABS apenas na roda dianteira. E o interessante nessa motoca, galera, são os seus adesivos, que possuem um código QR Code, onde você aponta a câmera do seu celular e tem acesso ao manual da motoca. Olha, eu tenho que confessar que esse recurso até que é bem interessante mesmo, galera. Eu não sabia disso, tá? Foi pesquisando que eu acabei descobrindo aí. Bem que todas as motos poderiam vir assim, né? Seria show de bola. E sua comercialização por aqui se iniciou lá no ano de 2016 e está até hoje no mercado, em duas versões. A versão estandard e a versão Adventure Sport. Porém, a Adventure veio só no ano de 2020. E o que muda da versão Adventure para a versão estandard, galera, é apenas o grafismo, né? Como sempre, né? Você paga por uma versão nova, mas quando na verdade você só está pagando pelo grafismo. É... Virou moda nas motocas da dona Honda, pelo jeito, né? Na real, quando a dona Honda lançou a XR190, eu jurava que ela ia substituir a NXR Bros. Mas, pelo visto, não, galera. Acho que a 190 veio mesmo em questão de categoria, né? Já que a Honda não tem muitas motos na categoria de 190. Pelo menos eu não conheço nenhuma. Eu vou até pesquisar para ver se lá nos anos 90, 80 já tinha alguma por aí, mais ou menos. Eu sei que na categoria 200 tem, né? Mas categoria 190, a XRE foi a primeira que eu vi, na real. E o seu motorzão... Hehehe... É um monocilíndrico resfriado a ar, com 184 cilindradas, já na categoria de 190, 16,3 cavalos de potência, 1,6 quilos de torque. Lembrando que esse motor é flex. E para fechar com chave de bosta, com um câmbio de 5 velocidades apenas. É, para a galera que pensava em viajar com a sua motoca aí, vai ficar meio que decepcionado. Com tudo isso, ela pode alcançar um top speed incrível de 135 km por hora. É, não vai achando que ela é pouca bosta não, galera. E com um tanque com capacidade de 13,5 litros, seu consumo é uma coisa fora de sério, galera. Não, 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 sério mesmo, sem zoação agora. O consumo dessa motoca é um ponto forte dela, galera. Para vocês terem uma ideia, andando no modo capiroto, enrolando o cabo mesmo, destruindo o seu pulso ali, você pode chegar a fazer até 30 km por litro. Já andando na maciota, bem de boa, ela pode chegar a fazer até 40 km por litro. Olha só que show de bola. Para os tempos de hoje, galera, onde a gasolina só vai para cima, é muito bom esses números aí. Ela é show de bola. Na economia, essa moto apavora também, hein? E se você pretende adquirir um modelo desses, bom, galera, vai depender muito do ano da motoca. Pois as primeiras versões, você consegue achar entre 12, 12,5, até 13 mil reais ali, 14. Já os modelos mais atuais ali, galera, 2020, 2021, já muda um pouco, tá? O preço muda um pouquinho, um pouquinho assim, ó. Um pouquinho, tá? Fica entre 18 até 24 mil reais, galera. Sério, eu já vi uma XR 190 por 24 mil reais. Pesquisa aí que você também vai ver. Eu vi nas páginas do Facebook, tá? Dá uma olhadinha lá, cara. 24 mil, galera. 24 mil. Por uma moto de 190 cilindradas. Bom, aí é uma questão de se discutir, né, cara? Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, tá, galera? Para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso aí. Para a gente meio que ter uma noção. Porque eu já entendi o porquê, entendeu? Vamos deixar para o próximo vídeo. Enfim, a Honda XR 190 é uma motoca guerreira e encara muito bem a correria diária. E vai bem no fora de estrada. Ela adora uma estrada de chão ali, galera. Sendo bem habilidosa e tem uma economia extraordinária. E se pesquisar direitinho, com carinho, você acha uma até bem em conta, tá? Mas agora é com você, jovenzinhos. O que acham dessa pérola da dona Honda? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante aqui para mim. Compartilhe esse vídeo e o canal para que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda. Te vejo no próximo vídeo. Bons ventos. E valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho